É galerinha transante Isso aqui é Três Coelhos E vamos ver qual é desse jogo Olha o mapinha que tem aí para eu jogar Dá para ir da costa leste a costa oeste De Detroit para Miami Para o estado montanhoso Para Los Angeles Para Vegas Para tudo quanto é lugar dessa porra Ó, bora ver Para eu não ter que explicar para vocês É, viado Vou cruzar o país Não, não Fast Travel Fast Travel Não estou afim de ficar Andando para cima e para baixo Não, bora ver As possibilidades de tunar Quem vai se amarrando é o Bruno Gameplay Já estou aqui né Bruno Gameplay Se amarra em tu na carro né Com o Davy Jones Vamos ver o que eles vão achar desse esquema aí Para de ficar fazendo corrida no GTA e fazer corrida no jogo de corrida Ainda mais que o jogo aí foi feito para tu jogar de bonde Demorou Bora tunar esta caralha deste carro Maneiro, olha lá Caralho, vai ter até neve Este é o nível de 차� Está vendo bem. Vamos acelerar as ruas. Núcleo de motor. Tem mais nada para comprar em todas as categorias? Demorou. Maneiro esse bagulho do carro. Tem isso aqui. Para a gente ver o carro. Cheio de zoar. Tem as janelas. Não muda porra nenhuma. E eu abro as portas. Que viagem, né? Vamos cair para dentro. Vamos correr nessa porra. Vamos ver se ficou bom. Lançou um bagulho. Zero foie. Vamos estourar pneus. Vamos partir para a ignorância. Ficou igualzinho o meu corcinha, cara. Alex, venha para o local que eu te envio. Eu quero ver como você se tratou. Já lançou uns turbo. Não, eu não sou GPS humano, carai. Onde é que você marcou? Demorou. Esse eu vou correndo. Gancho Tareiro IC Ultimate Boladão. Gancho Tareiro IC Ultimate Boladão. Sola. Não tem tempo. Tá, demorou. Bora comer. Aqui. Você está dentro há muito tempo. Vamos ver se você lembra como fazer isso. Vamos ver se você lembra como fazer isso. Vamos ver se você lembra como fazer isso. É tu, vagabundo, que está dentro do carro? É, Zui. Isso, mói o carro mesmo, mói. Destrói o carro. Ah, ela só quer aqueles dois malandros mesmo. Pô, eu não posso nem matar os outros. Pelo menos eu posso moer o carro. Moer o carro. Eu vou bater nela? Vou bater nela. Vou bater nela. Porra, era para eu ter batido nela. Caralho. Tem bastante tempo para ficar zoando. Puta merda. Caraca, o cara ainda veio para a minha frente, velho. Porra, olha eu ficando agarrado nas paradas. Pô, vagabundo não vai me ganhar. Que merda. 10 segundos atrás dela. Levanta aí, irmão. Quero saber de piquenique nesse bagulho, não. Tô diminuindo a diferença. Tem 4 cheques. Bora, 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 bora. É ela ali, ó. O bagulho ia ganhar. O bagulho ia ganhar. Ha, 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 ha. Foca tu, foca todo mundo. Vou pegar esse bagulhinho aqui. Pan. Ah, ganhei, tá vendo? Eu sou, porra. Muito brabo. Transudo. Não ia ganhar da cocotinha? Claro que eu ia ganhar da cocotinha. Claro que eu iria ganhar da cocota. E é. E é. Bom, ganhei um bronze. Moí meu carro, né? Mas tudo bem. Se é um bronze ou é um ouro? Isso. Equipa, pô. Cadê? Não desmonta e monta o carro, não. Queria desmontar e montar o carro, pô. Tempo em primeiro. Ah, conta tudo, viado. Olha lá. O bagulho doido. Bom, é... Galera, espero que vocês tenham curtido aí. Que vocês tenham aprovado a minha escolha de carro. Olha lá o carro se regenerando. Olha lá. Estilo Wolverine, viado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, dá aquele like. Se inscreva no canal. Divulga pros amiguinhos aí. E, bom. Até a próxima. Um abraço.